Música Olá, está começando mais um De Frente com a Lei. E no programa de hoje vamos conversar com o vereador Pedro Inserte do PDT. Vamos aqui tratar de projetos do vereador, ele que também é líder do governo municipal aqui na Câmara. O vereador Inserte, é um prazer tê-lo conosco. O prazer é nosso, Fábio. Uma satisfação e poder mais uma vez participar do teu programa aqui na Câmara de Vereadores. E uma saudação a todos que nos acompanham pela TV Câmara, canal 16. Vereador, primeiramente gostaria de tratar de um projeto de lei que o senhor apresentou faz poucos dias aqui no Legislativo Caxiense, que tenta disciplinar a prestação de serviços pelas agências bancárias aqui em Caxias do Sul. É aquela situação, às vezes, que por um motivo ou outro a agência se nega a receber determinada conta. Muitos daqueles que estão nos acompanhando pelo canal 16 neste momento devem ter passado por isso. Ou o valor não está no patamar que deveria estar, ou o tipo de conta, ou porque é luz, ou porque é água, e a pessoa diz, não, tu tens que ir para a agência lotérica. E o senhor tenta, digamos assim, acabar com esse desconforto. É verdade, Fábio. O que tem ocorrido nos últimos anos? As pessoas, de modo geral, elas têm sido penalizadas pelos bancos, uma vez que elas têm as contas para pagar, e os bancos se negam em receber essas contas. Então, é assim, quando um banco homologa um convênio com qualquer empresa para recebimento daquelas contas, esse banco não pode negar em receber as contas, independente se a pessoa é ou não é cliente. Então, o que tem ocorrido? Os bancos recebem essas contas de empresas conveniadas com eles, apenas das pessoas ou empresas que são clientes do banco. Quem não é cliente, eles não estão recebendo. Então, isso é um procedimento equivocado. Os bancos estão discriminando as pessoas, porque eles têm um convênio, por exemplo, nas contas de luz, eles fazem um convênio com a empresa concessionária da energia elétrica, e aí recebem as contas de alguns e de outros não. Então, o projeto, a minha proposta, é nesse sentido, de regulamentar isso e fazer com que os bancos todos, sejam eles bancos públicos, bancos privados, cooperativas de crédito na cidade de Caxias do Sul, passem a receber essas contas, independente se o cidadão é cliente ou não é. Para evitar todo esse transtorno de ficar jogando as pessoas para um lado, para outro, para uma lotérica, enfim. E isso tem sido uma prática constante no sistema financeiro aqui da nossa cidade e em outras cidades do país. Então, a ideia do projeto é essa. É um respeito a mais com as pessoas, independente se ela é cliente ou não é. E mais, o projeto prevê a opção do cidadão em fazer o pagamento nos moldes convencionais, lá no atendimento, no caixa, no guichê do caixa, ou no caixa eletrônico. Porque muitos bancos, inclusive, discriminam as pessoas, mandando tudo para o caixa eletrônico. E nós temos muitos aposentados, muitas pessoas que têm essa dificuldade, Fábio. De manuseio, lindo. De manuseio com as máquinas. Isso é natural, é perfeitamente natural. Então, o projeto prevê também isso. Prevê a opção do cidadão em um serviço que ele achar conveniente para ele. Ou lá no guichê direto, um atendimento personalizado com o funcionário, ou no caixa eletrônico. Essa é a minha ideia. E, vereador, temos um outro ponto em que, para que as pessoas entendam, o projeto foi apresentado, então ele começa a tramitar pelas comissões da casa até estar apto para ir a plenário, digamos assim. Mas se essa medida virar lei, já até a previsão de multa, em caso de descumprimento, que começaria em 20 valores de referência municipais, o VRM, daria um pouco mais de R$ 220,00 na primeira incidência. Depois vai duplicando esse valor. Vereador, uma outra iniciativa que o senhor fez em conjunto com o vereador Zoraido Silva, do PTB, vocês dois apresentaram um projeto no sentido de tentar alterar alguns regramentos de uma lei municipal que entrou em vigor faz pouco tempo, em Caxias do Sul, disciplinando a atividade dos táxis. E houve uma aceitação muito grande, uma mobilização por parte da categoria dos taxistas, junto com os vereadores. O projeto passou e agora aguarda pela sanção do prefeito Alceu Barbosa Velho para poder virar lei no nosso município. O que mais de significativo alterou? E aí eu peço que o senhor tente detalhar um pouco, até para quem nos acompanha, que diferenças notaremos a partir dessas alterações, os critérios da própria atividade dos taxistas. Bem, essa é uma outra matéria, Fábio, que em conjunto com o vereador Zoraido Silva, nós fomos procurados. A partir da aprovação da lei no ano passado, surgiram detalhes por parte dos profissionais taxistas e que tornariam muitos profissionais na ilegalidade. Então, o que? Na ideia de sanar e resolver e colocá-los todos na legalidade da lei, nós apresentamos uma emenda ao projeto com pequenas alterações para resolver sanar a ilegalidade. Por exemplo, vamos citar algum caso. A lei previa veículos com potência acima de 110 cilindradas e nós tínhamos dois veículos na frota do município com uma cilindragem menor. Então, nós corrigimos isso com uma emenda estabelecendo que os veículos poderiam circular com 20% a mais ou a menos de potência exatamente para contemplar esses profissionais e não deixar na ilegalidade. Esse é um fato. Outro fato é uma correção no que diz respeito ao tamanho do porta-malas, que previa 480 litros de tamanho e aqueles carros movidos a gás, que é o GNV, eles têm uma capacidade menor, ficariam na ilegalidade também. Claro, porque o próprio botijão de gás já ocupa muito espaço do porta-malas. Ocupa espaço, exatamente. Muitas vezes são dois botijões. É verdade. Então, uma correção também para mais e para menos exatamente para não deixar esse pessoal fora na ilegalidade. Uma outra correção determinava que cada veículo deveria ter uma máquina impressora para fornecer nota fiscal. Isso geraria um custo muito alto e uma dificuldade para os motoristas. Nós eliminamos essa obrigatoriedade da máquina impressora e fica estabelecido, então, um recibo, um fornecimento de recibo. Como já acontece, de certo modo. É, em vários... Exatamente. Se o sujeito exigir, o taxista tranquilamente coloca ali o recibo com o número do prefixo. Então, fica claro que aquela despesa foi com o táxi, digamos assim. Exatamente. Também a lei previa a obrigatoriedade de 30 horas semanais aos diretores do sindicato e da cooperativa dos táxis e que nós também excluímos essa obrigatoriedade porque nem sempre esses diretores conseguem efetivamente fazer essas 30 horas em razão do trabalho do sindicato e da cooperativa dos taxistas. Então, foram detalhes, um outro detalhe, por exemplo, três pessoas, a lei determinava que ficariam proibidos de usar uma cobertura, um boné, cobertura ou assemelhados na cabeça. Três profissionais tinham problema no inverno de saúde e não poderiam trabalhar sem um boné. Um chapéu. É, um chapéu de proteção. Então, nós também estabelecemos isso, Fábio, para a retirada dessa proibição, exatamente para contemplar esses profissionais que têm problema de saúde. Então, seria uma injustiça isso. E eles seriam penalizados. Então, tudo isso veio para corrigir e retirar da ilegalidade esses profissionais que, ali adiante, teriam, com certeza, a fiscalização da Secretaria de Trânsito e poderiam ser multados. Então, essa matéria, como você falou no início, ela está lá no Executivo e nós esperamos que o prefeito Alceu Barbosa Velho sancione nos próximos dias essa lei e também você pôde acompanhar muito bem a mobilização dos taxistas. A nossa Câmara de Vereadores lotou para acompanhar a votação desse projeto. O interesse foi muito grande dos profissionais taxistas e, para nós, também foi importante os vereadores aprovarem essa matéria e que ela vem atender o interesse de uma categoria muito importante para a nossa cidade. E a propósito que estamos falando dos táxis, vereador, é sempre motivo de discussão no âmbito da população até que ponto teremos táxis suficientes, né? Nos últimos anos, aí, o Executivo tem feito seleções, abertura de novas concessões de placas, enfim. Na sua opinião, temos já táxis suficientes? Por onde precisaríamos avançar? Por exemplo, a lei anterior que vocês promoveram alterações, ela já previu táxis adaptados para pessoas com deficiência, temos a nova modalidade dos chamados táxis executivos, né? Pegando ali, principalmente, o aeroporto. E a rodoviária. E a rodoviária, exatamente. Por onde deveríamos avançar ainda com relação a esse tema? Bem, nesse assunto, nós temos um problema que foi a suspensão da licitação, da contratação de novas placas que foram feitas, Fábio. E, através de uma ação do Ministério Público, estão suspensas as novas implantações de novas placas no município de Caxias do Sul. Então, isso, com certeza, gera um problema e, com frequência, os profissionais batem aqui na Câmara de Vereadores buscando uma alternativa e mais a abertura de novas placas para novos profissionais. Enfim, que há mercado, há, sim, esse mercado e essa condição de implantação. Mas nós dependemos exatamente esses assuntos. Hoje, a justiça, o entendimento geral da justiça é que deve haver uma abertura sem levar em conta qualquer vantagem que seja a quem já está no ramo. A justiça entende que tem que universalizar, independente se o sujeito já está trabalhando como empregado, como, enfim, ou o cidadão normal, a pessoa que quiser participar dessa licitação, sem estabelecer qualquer tipo de pontuação de vantagem lá no processo de seleção dos profissionais. Então, isso é um problema sério e eu penso que deveria se prever no processo de licitação dessas placas e dos novos profissionais sempre uma segurança e uma determinada pontuação, até não diria vantagem, mas uma pontuação e uma condição de quem já está no ramo, quem já está trabalhando, quem conhece da situação e que está ali, deveria, sim, ser levado em conta e olhado com uma situação, digamos assim, especial e não o entendimento do judiciário. Mas a gente não pode fazer nada, uma vez que a justiça tem esse entendimento, que tem que universalizar, independente, sem privilegiar esse ou aquele. Bom, então vamos continuar acompanhando a Secretaria Municipal de Trânsito, Transportes e Mobilidade, tem conduzido esse processo e, na medida do possível, vamos tentar recuperar aqui no programa até para aquelas pessoas, os usuários de táxi, todo mundo, de uma forma ou de outra, a volta e meia, precisa de táxi. Então, acho que é um assunto que interessa a todos. Nessa parte final, vereador do programa, eu gostaria de recuperar lá no início, eu denunciei como líder do governo municipal na casa, para que as pessoas entendam, é o segundo ano consecutivo que o senhor exerce essa função, a Prefeitura Municipal costuma designar a um vereador, ao longo do ano, a tarefa de fazer a interlocução por parte do governo junto aos demais colegas vereadores e a própria comunidade. Ou seja, não é que o vereador vai simplesmente defender os projetos executivos, ele tem que esclarecer a comunidade e os vereadores, tanto de situação quanto de oposição, a respeito do que está vindo para a casa. E, a partir disso, colher sugestões e tentar aperfeiçoar as propostas. Como é que tem sido essa sua atuação nesse sentido? Como é que o senhor tem encarado essa tarefa de liderar o governo e fazer a intermediação junto aos demais a respeito dos projetos? Não tem sido fácil, Fábio, mas, primeiro, dizer que sempre é gratificante estar nessa condição e até agradeço o prefeito ao seu e nós estamos procurando corresponder com a ajuda dos colegas todos da base. Todos os colegas é que fazem aqui na Câmara a garantia de votação daqueles projetos importantes para Caxias e que nos auxiliam no respaldo, enfim. E, também, a oposição tem o seu papel e deverá continuar fazendo, desempenhando esse papel de oposição, que é importante em qualquer parlamento, em qualquer democracia do mundo, senão não existiria isso, não existiria democracia. Tem a situação e tem a oposição. E eu estou feliz porque nós temos muitas obras acontecendo em Caxias do Sul, Fábio, independente da situação econômica, que não está muito favorável a todos, e aí inclui-se o poder público, empresas, famílias, todos, iniciativa privada, enfim, de modo geral, a situação é de ajuste para todo mundo. E, em Caxias, eu diria, sim, que nós vivemos um momento até especial e diferenciado de outras cidades, de outras capitais do país, em termos de investimentos. E eu destacaria alguns investimentos importantes que estão ocorrendo, e começando pela saúde. especialmente na saúde, Fábio, houve uma decisão do prefeito Alceu, do vice Toninho, do nosso governo, em investir 500 mil reais por mês na saúde em Caxias do Sul. Desses 500, 350 para o Hospital Geral e 150 para o Hospital Pompei. Isso vai evitar demissões no setor, mais de 80 demissões no hospital, possivelmente umas 30 no outro hospital. Vai dar a garantia da continuidade do atendimento público nesses dois hospitais e de qualidade, porque as pessoas, os hospitais mesmo, destacaram, no dia da assinatura desse ato, por parte do prefeito Alceu, a importância de manter o serviço e a qualidade desse serviço. Então, eu destacaria essa ação, que é extremamente importante, porque a doença não avisa quando chega. E é uma das preocupações maiores do cidadão, das famílias, da sociedade, é a doença. E, felizmente, fica garantido cirurgias, fica garantido esse atendimento extremamente importante para Caxias do Sul. Eu destacaria uma outra ação na área lá do meio ambiente e importante para nossas águas, no Marrex, que foi a desapropriação, a aquisição, na verdade, foi uma compra de uma área de 500 hectares pelo município, pelo Samai, pelo município, lá na cabeceira das nascentes das águas do Marrecas. Esses 500 hectares de áreas têm um significado importante na qualidade das águas, na preservação do meio ambiente. Lá vai ser criado o Parque Grale Azul, para visitação, posteriormente. Então, é uma ação que eu considero extremamente importante, porque nós temos exemplos por aí afora onde essas áreas de bacias não foram preservadas e houve invasão. Só para situar quem está nos acompanhando, vereador, é o Arroio Marrecas, situado em Vila Seca. Vila Seca, exatamente. Então, esse empreendimento que o senhor está colocando ficaria nas imediações. Nas nascentes, nas cabeceiras, lá nascentes das águas do Marrecas. No distrito de Vila Seca. Vila Seca, exatamente, que é uma área enorme, 500 hectares, e ali vai preservar, vai manter o estoque de água e a qualidade das nossas águas. Então, eu tenho maior consideração por esse tipo de projeto. E nós agora estamos aguardando, por fim, Fábio, aguardando a chegada desse financiamento da CAF, Cooperativa Andina de Fomento, que prevê a construção de 16 trechos, 17 trechos de asfaltamento do interior, mais dois viadutos. São 56 milhões de dólares. É um volume significativo de recursos que deverá estar sendo anunciado nos próximos dias pelo prefeito Alceu e que virão muitas obras importantes para o nosso interior de Caxias do Sul com asfaltamento. E os viadutos, no caso, seriam no perímetro urbano. Então, nós temos esse asfaltamento de trechos no interior, como o senhor colocou, e ainda aparelhos na maria urbana, um valor total, como o senhor falou, 56 milhões de dólares. 56 milhões de dólares. Isso é um valor significativo. E a preço de hoje vai chegar a 200 milhões de reais. Então, sem dúvida, isso são obras que estão já com os projetos prontos, todas preparadas. É só licitar, a hora que o dinheiro for liberado, licitar e começar as obras. Então, também são notícias boas, importantes. E sem deixar de dizer também que a cada dois dias nós temos uma obra inaugurada ou lançamento de uma obra em Caxias do Sul. Uma rua, enfim. A cada dois dias tem sido assim. O prefeito Alceu tem assinado, dado o início de assinatura de obra ou inaugurado obras. Isso é importante porque a gente vê que a população também está sendo contemplada com o trabalho. E também destacar, Fábio, que eu diria mais um mês nós vamos ter o fim das obras do Sim Caxias. Ah, isso é sempre... Que é um dilema. Exatamente. As pessoas ficam com aquela dúvida e reclamam do trânsito, enfim. Então, também... É toda uma expectativa. Esse problema também, ali adiante, final de outubro, já vamos ter essa solução e o fim do problema que tem gerado no trânsito. Mas, sem obras, não tem como realizar obras sem criar esse transtorno. Então, eu acho que os caxienses todos tiveram essa compreensão, a grande maioria, e sabem que é para o bem da nossa cidade tudo o que vem sendo feito. Vereador, eu quero agradecer imensamente. É sempre muito gratificante conversar com o senhor. Tratamos aqui de dois projetos do seu mandato e conseguimos recuperar um pouco da sua atuação como líder do governo na casa. Os projetos, primeiro ali a questão dos bancos, para fazer com que os bancos não impeçam mais as cobranças de contas diversas. E também recuperando um pouco da situação envolvendo os táxis, que foi um projeto de autoria sua em parceria com o vereador Zoraio Silva do PTB, já aprovado na Câmara e que aguarda pela sanção do prefeito. Eu quero lhe agradecer imensamente e deixar um espaço para que o senhor toque num ponto que nós abordamos até aqui de forma bastante breve. Eu é que agradeço, Fábio, mais uma vez, e dizer à população do Caxias do Sul que a gente está trabalhando para que a nossa cidade seja sempre melhor, que tenhamos todos nós uma melhor qualidade de vida. E esse é o objetivo de nós, aqui na Câmara, no nosso trabalho de vereadores, em conjunto com o nosso governo, do prefeito Alceu, do vice Toninho, exatamente trabalhar cada vez mais para o Caxias do Sul. Mais uma vez, então, muito obrigado. Conversamos, então, com o vereador Pedro Inserte, do PDT. Como sempre, convidamos a todos que continuem acompanhando o nosso Canal 16. Até o próximo De Frente com a Lei. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho